Sejam bem-vindos ao Resenha Podcast. Estamos em nossa segunda temporada. Hoje temos a honra de receber o deputado André Bueno. Deputado André, seja bem-vindo ao Resenha Podcast. Obrigado, doutor Armando Lobato. Uma alegria poder estar aqui, para ter esse momento de descontração, esse momento de informação. Parabéns pelo trabalho que você já tem realizado. A primeira temporada acompanhei alguns episódios e estar com você hoje é realmente uma honra, uma alegria muito grande. Muito obrigado, deputado. O senhor sabe que sou o presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular. Então, uma pergunta que sempre faço é o senhor sabe o que o angiologista e o cirurgião vascular fazem? Se eu errar, me perdoe, me ensine, viu, doutor? Mas eles trabalham cuidando das veias e artérias do corpo. Então, por exemplo, quem tem problema de varizes, quem tem essa dificuldade, tudo ligado a veias e artérias. Perfeito. Então, eu vi que você acompanhou a nossa primeira temporada, com certeza. Eu aprendi alguma coisa. Eu vi os seus comentários na LESP sobre cancelamento de planos de saúde, tanto individuais como familiares. Correto. Qual é o posicionamento seu e da própria LESP em relação a este assunto? Vamos lá, né? Vamos começar com um assunto bem sério e que, para mim, é um tema muito caro. Hoje, na LESP, eu faço parte da comissão que cuida das pessoas com deficiência. Por fazer parte dessa comissão, é natural que nos foquem mandando problemas relacionados a esse tema. E nós temos recebido diversos e-mails, diversas pessoas que ligam, se comunicam pelo Instagram, de algumas crianças, algumas famílias em situação de risco muito grande, autistas, pessoas com síndromes diversas, que o plano está sendo cancelado sem nenhum tipo de aviso. Muito pelo contrário. O aviso tem vindo pelo WhatsApp. Então, você acorda um determinado dia, você recebe o WhatsApp dizendo que o seu plano está cancelado. Pior, às vezes a pessoa está indo para uma consulta, que é de rotina, e, de repente, quando chega lá, ela recebe no balcão do atendimento a informação que o plano dela está cancelado. Então, isso, para nós, virou uma situação terrível. É um problema de saúde legítimo e muitas pessoas nos procurando. O que nós fizemos? Nós organizamos em grupos, os deputados se organizaram em grupos, junto com a Andrea Werner, que é responsável por essa comissão, e fizemos um questionamento, chamamos um responsável por uma das empresas, para que ele nos desse quais são as informações e o que eles têm feito sobre isso. As respostas foram péssimas, foram angustiantes. Por quê? Eles simplesmente pegaram grupos e blocos, e esses grupos e blocos foram escolhidos com uma única base. aqueles que estávamos dando mais lucro. Peraí, como é que isso pode acontecer no momento em que eu sou lucrativo, eu sou importante? Então, quando eu passo a usar o plano, eu não sou mais lucrativo, mas há quantos anos eu fui? O quanto eu colaborei com esse sistema? E a partir deste momento, eles cancelam sem nenhum tipo de aviso prévio, dizendo praticamente para o contribuinte o seguinte, se você quiser, você busca os seus direitos, você entra com o processo judicial, você se vira, porque o plano está cancelado. Qual que é a nossa dor, Lobato? E aí é uma dor muito grande. Não são todas as famílias que têm acesso ao sistema jurídico. Quanto tempo leva um processo como esse? A pessoa tem tratamento, alguns são tratamentos oncológicos, cirurgias de varizes marcadas, e quando chega no ponto da cirurgia, o senhor sabe muito bem que a situação é gravíssima, e de repente ali, se preparando para o atendimento, você tem essa notícia. Então, é um tratamento completamente desumanizado. Nós entendemos as empresas quando elas falam da importância do recurso, as empresas têm que se superavitadas. Nós concordamos com tudo isso, mas o método e a forma que está acontecendo para quem está em tratamento não é legítimo. O que nós propomos lá na Assembleia? Isso é importante. Só como informação da Assembleia, nós fazemos, por regra, por ano, cinco CPIs. Este ano, nós estamos nos organizando para criar uma sexta CPI, que é justamente a CPI contra os planos. não é contra os planos, é contra a atitude que os planos estão tendo em relação àqueles que mais precisam. E é interessante porque o Brasil, infelizmente, é um país de pessoas que têm muita fragilidade de respeito à saúde, e quando o pai de família, a mãe de família, consegue economizar um dinheirinho, a primeira coisa que ele faz é colocar o filho numa escola melhor. A segunda coisa que ele faz é contratar um plano de saúde. E, finalmente, quando ele tem acesso a isso, isso é cancelado, bloqueado. Isso é uma dor muito grande que a gente tem. A Assembleia tem trabalhado de uma forma muito intensa para criar um padrão, criar uma regra, para que esses planos venham a ter realmente e venham valorizar aqueles que estão contratando. não só pelo direito do consumidor, mas eu vou ter que dizer para os nossos amigos, pelo direito à vida. Estamos falando aqui só do direito do consumidor, é direito à vida. Então, não as empresas cancelam os planos de saúde. Excelente colocação e concordo plenamente com o posicionamento da Leste e do deputado. Vamos passar para os planos públicos, de saúde pública. Não existe planos de saúde pública. O nosso SUS? É, o nosso SUS. Nosso SUS. Qual é a sua melhor e pior experiência na saúde pública? Pior experiência na saúde pública? Eu vou colocar duas experiências que, para mim, na saúde, foram muito sérias. Primeiro, eu me lembro... A gente vem de uma infância muito pobre, com muita dificuldade. Robato, assim como você também, lutando para conquistar as coisas. Eu me lembro quando eu saí um dia de preso, um pouco mais cedo, eu estava muito mal, febril. Eu lembro que eu saí na hora do almoço e eu fui para o hospital da Zona Norte, hospital público, e eu levei oito horas para ser atendido. Aquilo é lamentável, é terrível. Eu praticamente dormi oito horas no banco do hospital e eu não sei se eu me sentia melhor, porque eu via pessoas que estavam muito piores do que eu. E a sensação, doutor, é que o corpo mesmo reagiu durante esse período até que eu fosse atendido. Então, é difícil imaginar uma pessoa numa situação de dor, de precariedade, de febre, levar oito horas para ser atendido, e é mais difícil ainda quando, dentro desse período, eu vejo outras pessoas precisando e não tendo atendimento. A minha pior experiência é justamente com o público, é com o sistema público que nós temos hoje. É muito triste ver a tabela SUS, e aí eu quero ficar muito feliz com a ação do governador de melhorar o SUS paulista. Claro que precisamos melhorar mais ainda, mas ele já avançou. Agora, quando eu olho para o SUS nacional, é uma vergonha. Então, é o atendimento que eu quero, que eu gostaria de ter, mas que não acontece. Então, é uma experiência pessoal de um adolescente, que a mãe trabalhava, o pai já não estava mais em casa, que vai ao médico sozinho, busca uma solução, e a partir daí você tem isso. Tanto que, depois dessa minha experiência, dessa dor, eu comentei com meu patrão na época, eu tinha 14 anos, e ele fez lá um convêniozinho para os funcionários para tentar remediar de alguma forma. Essa, sem sombra de dúvida, foi uma dor. Segundo a dor que a gente tem, constantemente eu sou procurado por pessoas que precisam recorrer ao SUS, que precisam de atendimento. Isso é muito comum. E é muito triste ver como nós estamos limitados. Nós estivemos em alguns hospitais este ano, pessoas sérias, pessoas incríveis, dedicadas, que têm uma paixão pelo trabalho, que é algo maravilhoso, mas que não têm recurso. A dor, a minha dor é essa, não está chegando o dinheiro nas mãos certas daqueles que fazem as coisas acontecerem. E quando eles me veem e falam, deputado, por favor, nos ajude, cria uma situação. Então, essa é a grande dor que eu tenho. Agora, a maior experiência, a melhor experiência, está ligada a uma pessoa que é maravilhosa, que é o médico. E aí, isso é muito pessoal, mas eu sempre digo, tem profissões que a vida te leva. Tem outras profissões que você já nasce com ela. Eu não acredito que nenhum amigo seu, nunca, quando tinha 12 anos de idade, jogando bolinha de gude, falou, eu vou ser auditor do ICMS, eu vou ser auditor fiscal, eu vou ser auditor da Receita Federal. Ele nem sabia o que era isso. Mas esse amiguinho seu, quando criança, talvez já disse, você é médico. Eu vou ser veterinário. Isso nasce com a pessoa. E minha esposa passou por três partos. Em dois, nós tivemos os nossos filhos. O mais velho tem 20 anos, o mais velho tem 16. O terceiro, infelizmente, faleceu. Mas a maior experiência que eu tenho foi com o médico. O médico que nos acompanha há mais de 20 anos, que eu considero como irmão, um amigo da família, uma pessoa preciosa. E quando você encontra um médico desta forma, que ama a carreira, que ama as pessoas, que ama a família, a sensação, por mais que eu veja ele a cada parto, a sensação é que ele é de dentro da minha casa. Então, a maior experiência que eu tenho com o sistema de saúde é o médico, que é essa pessoa maravilhosa, que se dispõe. Eu me lembro que, na época, o plano de saúde não cobria os gastos do médico tinha uma situação e ele nos ajudou. Foi quase um presente para nós, num momento de muita dificuldade. Então, hoje, eu encontro com ele, 21 anos depois, e eu quero abraçá-lo, quero beijá-lo. O médico traz essa condição para nós, aquilo que vocês fazem de gerar vida, de cuidar de pessoas. Então, aqui a todos os médicos, parabéns por acreditarem, por sonharem, por estudarem, se dedicarem, pagarem muito caro com a vida, com a família, para chegar onde vocês chegaram. Parabéns para o senhor, doutor Lobato, que é esse exemplo de médico, que cuida de pessoas, que traz vida de volta para as pessoas, que devolve elas para a sociedade, devolve para a família. Então, acho que isso não tem preço. Eu amo ser político, mas eu me curvo aos médicos, porque o que vocês fazem é realmente sensacional. Deputado, que depoimento maravilhoso. É do coração. É do coração. Sensacional. Como político, como o senhor vê a inteligência artificial na medicina? Nós temos hoje... A inteligência artificial é um caminho sem voo. Isso ficou claro. Nós temos as experiências últimas que é usá-la na mídia. Então, isso ficou muito perene para nós, a forma como ela pode agir. E hoje, nós entendemos que os políticos devem criar legislações para que deem liberdade para os médicos usarem esses recursos. Recebi há pouco tempo um médico do interior do Paraná, uma pessoa maravilhosa. Ele criou um programa, como se fosse um aplicativo, de um app ligado à medicina, onde ele diz que 70% das informações ou dos diagnósticos ele consegue pelo aplicativo. Porque a própria inteligência artificial vai corrigindo e vai dando as informações. Primeiro, que eu acho que é um caminho sem voo. Segundo, eu entendo que nós temos pouquíssimos médicos para as nossas necessidades. Outro dia, eu recebi o pessoal da geriatria e eu me assustei com as informações da falta de geriatras para o estado de São Paulo. Então, o estado mais rico, mais pujante, não tem médicos que vão cuidar dos idosos. Nessa curva que a gente está fazendo, onde as pessoas vão viver mais, isso é extremamente preocupante. Até porque, para formar um bom geriatra, me corrija, a gente está falando de pelo menos oito anos. se pouco, porque pode ser um pouco mais, por ser um especialista, é muito caro para a área da medicina. Então, eu entendo que a inteligência artificial poderá ser para vocês um caminho para se multiplicar. E, através dessa multiplicação, alcançar, sim, o maior número de pessoas, alcançar de uma forma técnica e qualificada. O que eu acho que seria importante, doutor, é que tanto a parte médica se aproximasse, mas a parte política, para que nos esclarecesse melhor até onde pode ir. De repente, tem uma lei que está travando, ou a falta de uma lei está travando para que algo possa ser construído. Então, nós entendemos que os políticos, os deputados, podem ser mais úteis para vocês, criando caminhos mais claros para que vocês possam crescer e se desenvolver e vou além. Eu gostaria de trazer os grandes médicos, as grandes mentes pensantes do Brasil para o SUS. Criar uma forma para isso. Não pensando em uma tabela por um honorário de um serviço, mas em mentoria, em trabalhar as informações, em ter realmente os médicos ocupando postos de inteligência. Afinal de contas, como é que eu posso dar uma opinião naquilo que eu não vivo como o senhor vive? Então, tanto que na Lespe, quando nós temos alguma situação mais crítica, a gente já junta alguns médicos, pede essas opiniões para que as nossas ações sejam certeiras realmente e possam corroborar com esse trabalho que você já reza. É muito, muito importante essa sua colocação, inclusive sobre falta de especialistas. Eu tenho conversado bastante com políticos pedindo ajuda em relação a isso. Por quê? Provavelmente, em um curto espaço de tempo, algumas cidades do interior, que já não estão passando por isso, estão sem especialistas. Isso está ocorrendo com uma frequência grande, apesar do aumento do número de faculdades. Ok. Então, o que está ocorrendo hoje? É essa que eu vou precisar da ajuda, nós precisamos da ajuda pública nisso. Hoje, o jovem, ele se forma e ele não está fazendo especialização. Nós temos hoje, no Brasil, 48% das vagas de residência médica. Residência médica é o local onde o médico se especializa. 48% das vagas estão ansiosas. Por quê? O jovem recém-formado já vai para dar plantão para ganhar o seu honorário médico. Por isso, não se especializa. E por que está ocorrendo isso? Porque não tem um programa de carreira para esse jovem. Então, ele não pode pegar plano de saúde porque estão fechados. Ele tem, geralmente, dívida da universidade para pagar. Nem todos. A grande maioria não tem condições financeiras. É muito caro uma faculdade privada hoje. Então, eles vão dar plantão. E depois, entrou no plantão, dificilmente você sai do plantão para voltar a fazer uma residência médica. E o que está ocorrendo com isso? Estamos com uma falta, uma carência de especialistas. Nós precisamos fazer, através do processo federal ou estadual, eu falo com um deputado sobre isso, de se o senhor achar, e pode conversar futuramente, de nós fazermos um projeto de lei de plano de carreira para médicos. Igual como tem para juiz, igual como tem para delegado, igual como tem para procurador. Nessas cidades menores não faltam esses especialistas. E a única maneira que eu vejo de que o jovem... Ah, puxa, eu vou ter um plano de carreira. Eu posso agora seguir me especializando e eu vou para frente. Então, essa é uma ideia que eu deixo para a Leste. E quem sabe nós podemos pensar no futuro, num plano de carreira para o médico. Para resolver, não a curto espaço de tempo, mas eu acho que, em certo espaço de tempo, a gente vai ter... Senão, vai haver uma carência absoluta de médicos. É uma situação grave. É importante essa informação técnica que o senhor me traz, porque é importante e assustadora. A verdade é que o especialista, e o senhor é um especialista, tem uma condição completamente ímpar se comparada aos outros médicos, justamente por não ser... me permitam falar, ele não vai ser superficial, mas ele vai cuidar de forma profunda, que é um grande problema que nós temos hoje no Brasil, e essa informação é muito importante. Eu me comprometo com o senhor, doutor Lobato, com os médicos que estamos assistindo, a abraçar essa causa e pensarmos juntos num texto que seja viável e que possa trazer essa melhoria. Então, eu estava preocupado com geriatras, e agora a preocupação ampliou. É total, é total. É para as outras especialidades também. Endócrino, neuro, até médico de família não tem. É uma coisa... O interior já está sofrendo isso. Eu teria conversado com o Augusto Prefeito, ele já abre... Olha como funciona. Abre o concurso, às vezes um se candidata, mas quando vem o salário, ele desiste. Porque tem uma lei que o salário do médico não pode ser... De qualquer pessoa, não é do médico. Não pode ser mal que o prefeito. O salário do prefeito é menor. Às vezes é pequenininho ali naquela cidade. Exatamente. Foi isso que os prefeitos me falaram. Então, vários prefeitos do interior de São Paulo, já tem até cidade grande, como o Júlio de Aí, e o Júlio de Aí já está com dificuldade de especialista. Então, nós temos que fazer alguma coisa. Eu acho que seria um caminho para o deputado que seria a liderança na área médica se o senhor abraçar essa causa, na minha opinião. E faz todo sentido. Eu estive na cidade de Campo Limpo Paulista ontem. Campo Limpo, o prefeito é médico. Então, ele tem esse olhar muito humano. E Campo Limpo concentra o atendimento de várias cidades menores da região que vão para lá. Isso já se tornou algo comum. É algo que já acontece naturalmente. E qual é a sensação? E corrobora com o que o senhor está falando. Da cidade menor e tirar a pessoa da cidade para levar para a outra. Não é simples. O custo é enorme. É caro. Caríssimo. Às vezes, é o próprio carro da prefeitura que leva quando ele é uma situação. Então, a máquina fica sendo prejudicada e a própria cidade paga mais caro que isso. Muito mais caro. Isso, quando nós estamos falando de 30, 40, 60 quilômetros. É o motorista, é o carro, é a gasolina, é a pessoa. E só que não trabalha, ela não vai trabalhar nesse dia. É muita coisa envolvida. Em cadeia, todos perdem. Todos perdem. Então, é importante isso. Eu me comprometo. Junto à LESP, ampliar essa discussão. E o que é importante a gente entender, doutor, às vezes a pessoa fala ah, mas vai falar isso agora, vai demorar. Que demore. Exato. Mas que comece a mudança. Exatamente. Que comece a mudança. Que comece a mudança. Isso que é importante a gente entender. Exatamente. Porque chega um momento que, por achar que vai levar muito tempo, a gente não faz. Exato. Não pode. Que comece a mudança agora, as novas ideias, os novos nomes. Eu acho que a política tem que ser oxigenada com novos nomes. A medicina tem que ser oxigenada com novos nomes. Eu brinco, né? Eu gosto do nome do doutor Drauzio Valera. Mas a gente só conhece ele como médico. É o único médico que tem voz aí no Brasil. A gente respeita o doutor Drauzio, mas é necessário romper isso. Que os médicos tenham vozes. Que os médicos tenham mais podcasts. Que os médicos tenham acesso a falar conosco. Hoje, a população só segue no Instagram os médicos ligados à estética. Exato. Esses são super famosos, super conhecidos. E é legal que sejam vocês, mas a gente precisa também dar voz para o médico de uma outra forma para que eu tenha mais qualidade de vida. E eu não... É isso que é ruim. Eu só vou procurar meu vascular quando a coisa ficou feita. Não faz a prevenção muitas vezes. Não tem. A gente faz a prevenção até de outras especialidades. Isso aí. No vascular, não. Não. É verdade. Então, procure o doutor Lobato quanto antes. siga nas redes sociais para você não encontrar na mesa de cirurgia. Combinado? Isso é importante. Ah, perfeito. Nos podcasts, sempre eu faço uma pergunta para os nossos convidados. Sim. E essa nossa entrevista foi maravilhosa. Está sendo perfeita. Obrigado. A pergunta que eu falo é a atual situação do nosso país, do Brasil. O senhor poderia correlacionar um filme com a situação do nosso Brasil de hoje? Vamos... Sim, eu poderia. Seriam alguns filmes aí, não é? Seria um não, não é? Eu sou um homem de fé, doutor Lobato. Por mais que eu veja a situação de tudo o que está acontecendo, o filme seria Em Busca de um Milagre. Porque eu acredito na pessoa. Eu acredito no ser humano, eu acredito no cidadão. Eu acredito no médico, eu acredito que você que é médico, você não escolheu essa profissão por dinheiro. Eu não acredito que você escolheu essa profissão por dinheiro, mas por amor. E esse amor, em algum momento, ele volta para você de várias formas, mas é Em Busca de um Milagre. O Brasil é Em Busca de um Milagre. E esse milagre está em cada um de nós. Em acreditar, em fazer crescer e desenvolver. eu tenho um problema com os médicos, doutor. Eu preciso confessar que é o meu pecado. Se eu ver sangue por mais de 30 segundos, eu desmaio. Uma vez, eu vim fazer uma visita para um moço que tinha uma traqueostomia. Eu fiquei com ele. Quando eu comecei a olhar, eu acordei no sofá dele. Eu fui cuidar dele e eu acabei sendo cuidado. No parto do meu primeiro filho, o doutor olhou para mim e falou André, você está bem? E eu não estava. Eu tive que segurar na mão da esposa para eu não cair. Então, o que vocês fazem é maravilhoso. Eu acredito no milagre para a saúde brasileira, mas não o milagre é apenas vindo por Deus, não. É o milagre de construção, onde cada um de nós tem condições de fazer a diferença. Mas tem outros filmes com o nome que eu não vou falar agora, não. Tem lugar que é tropa de elite, gente, cuidado. Tem lugar que é tropa de elite, realmente aqui e agora. mas eu estou em busca de um milagre. Excelente, deputado. Eu falo para vocês que escutam, que assistem o nosso podcast, vocês precisam conhecer profundamente o nosso deputado André Bueno. Sigam ele na página do Instagram. Ele é uma pessoa de uma inteligência ímpar. É uma nova geração de políticos de São Paulo. E, deputado, eu tenho certeza que a sua carreira já é longa, mas ela vai ser muito mais longa. Tenho certeza que nós vamos alcançar pleitos ainda maiores para o Brasil inteiro, não só São Paulo. Eu acho que o que o senhor está fazendo por São Paulo, nós podemos fazer isso pelo Brasil. Então, eu acredito que futuramente o senhor é muito jovem, comparado a mim, pelo menos, já estou velho. Já fui mais jovem. Mas eu acho que o deputado é o exemplo, absolutamente o exemplo de uma pessoa que gosta do ser humano, gosta de ajudar, é do bem e vocês têm que acompanhar o nosso deputado André Bueno. Deputado, muito obrigado pela entrevista. Foi sensacional. Foi uma honra. Muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado.